Olá, amados! Tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem por aí, que sempre o de melhor aconteça com você e a sua família. Queridos, hoje eu vou mostrar algumas lindezas para vocês e mostrar o que pode acontecer quando a madeira não é uma madeira boa e de qualidade para o seu cultivo, tá? Nós gostamos muito de replantar nossas plantas em madeira, né? Pois para mim se assemelha muito ao cultivo natural delas lá no habitat e aqui a gente tem feito muito isso, vocês que me acompanham já têm visto, mas tem algumas coisas que podem atrapalhar completamente dependendo da madeira. Eu vou te mostrar aqui e te dar uma dica ótima para que isso não aconteça contigo nunca, tá? Enquanto isso eu te mostro essa lindeza, dá uma olhada nisso aqui. Gente do céu, isso aqui é uma celebridade pessoal, olha que coisa linda! E pensa no perfume! Essa aqui é a nossa Cattleya George King, olha que maravilha que é! Perfeita, cheirosa demais e bem grande, ó! Olha o tamanho dessa floração! Tem um rosa bem clarinho, no vídeo parece um pouquinho mais escuro, mas é mais clarinho e olha que labelo perfeito, ó! Enorme, gente! Olha que tamanho disso aqui! Ela me presenteou com três florações esse ano, nessa agora, né? Olha aqui que lindo que tá! Deixa eu mostrar para vocês aqui o nome dela certinho, ó! Essa aqui é a George King, pessoal! Aqui só tá escrito George King, mas essa daqui é a George King Seredipte! Perfeita, perfeita, perfeita! Gente, pensa num perfume assim maravilhoso! Uma planta belíssima, que encanta muito e eu amo demais ela! Adquiri até uma outra, que é uma planta também, George King, mas é uma outra, né? Muito linda também! Em breve vou estar mostrando ela para vocês! Queridos, ainda tá florida aqui, ó! Essa lindona! Demora bastante aqui, os bichinhos já estão começando, ó! Dá uma olhada nisso aqui! Esses bichinhos aqui, ó! Eles costumam dar muito nos catacetos! E tá vendo? Ele come completamente as pétalas e sépulas aí, ó! Olha aqui! Isso aqui dá muito, pessoal! Quem tem cataceto, me diz se você já viu esse bichinho preto aí! Não sei o nome dele, se você souber, até me diz aí também! Ele dá muito nos catacetos e ele vem comendo pétalas e sépulas! Olha aqui, ó! É terrível, pessoal! Se a gente quiser ficar com mais tempo de floração intacta, é bem complicado! Precisamos fazer um vídeo rápido! Mas eu acredito que isso é a natureza! Então, não... Fico muito brava! Essa daqui linda também ainda, ó! Ainda não tá comida, graças a Deus, pelos bichinhos, mas já tem um outro ali também querendo atacar! Porém, esse aqui não come muito aqui em casa, viu, pessoal? Olha o tanto que essa planta é linda! Belíssima, né? Então, como eu te disse, curte aí os nossos vídeos! Se for um conteúdo ótimo aí, você gostar e poder ajudar alguém, dá oi pra eles, uma compartilhada, tá bom? Eu quero agradecer muito a todos vocês que têm estado conosco aqui no canal, têm sido aqui bênção, têm deixado sempre o seu comentário, gratidão! Às vezes a gente não consegue responder tudo, deixa apenas um coraçãozinho aí, mas tô vendo você aqui, tá? E eu agradeço muito, viu? Agradeço muito mesmo! Continua comentando, tá? Mesmo que às vezes a gente não consegue deixar aí um comentário pra você! Mas a gente tá curtindo aqui e deixando o nosso coraçãozinho aí de carinho pra você, tá? Vamos ali ver essa lindeza? Antes disso, quero só mostrar pra vocês isso aqui, ó! Olha que maravilha, gente! Que raízes perfeitas, né? Até postei ela lá no nosso Instagram, esse cataceto, e olha que vegetal belíssimo, gente! Eu tô com os vegetais aqui, lindo, lindo, lindo! Outra que eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, olha aqui! Que perfeição! Essa tolceira do nosso dendróbio lodigese e florido, olha que lindo que tá isso aqui, gente! Olha que perfeito! Ela é uma tolceira bem grande, diversos cakes, e os cakes vai florescendo, ó! Olha que lindo que tá! Perfeito, né? Alguns já acabou ali, mas já tem mais botãozinhos ali, ó! Lindo demais essa planta! Vamos lá ver o que tá acontecendo ali com uma planta nossa! Olha aqui, pessoal! É este tronco aqui maravilhoso, ó! Dá uma olhada nisso aqui, ó! É um tronco enorme, com diversas mudinhas de dendróbio, ó! Que por sinal tá muito lindo, bem enraizado, olha aqui! Olha que maravilha que tá! E cakes, gente, olha que maravilha! Esse dendróbio aqui, eu já mostrei ele aqui, pessoal, ele é bem escuro! Olha o tanto de cake, ó! E olha o enraizamento, maravilhoso! Mas, essa madeira aqui, eu não sei que madeira é essa, ela não é uma madeira de qualidade! Olha o que tá acontecendo, ó! Olha aqui! Essa planta aqui, queridos, ela não é minha, é uma planta da minha sogra, que tá aqui em casa! Pra quem me acompanha, sabe que tem algumas plantas da minha sogra aqui que eu estou cuidando, né? E estão aqui em casa! E aí, gente, olha só que maravilha de raízes! Mas eu vou ter que tirar daqui, pessoal! Porque essa parte de baixo aqui, ó, está realmente, ó, deteriorando, apodrecendo! O que fazer, então, gente? Usar uma madeira de qualidade, como a gente tem mostrado aqui muito, né? Então, agora eu vou ter que retirar daqui, vou perder algumas raízes, olha aqui que maravilha! Não é lamentável? Olha aqui, gente! Olha aqui que coisa perfeita, ó! Tá muito bem enraizado, mas já está deteriorando! Então, eu vou precisar retirar eles daqui e colocar em um cachepô, como eu já tenho alguns outros aqui, já até cheguei a mostrar alguns pra você! Então, se você quer colocar uma planta em uma madeira, procure uma madeira de qualidade, pessoal! Como essas que eu mostro aqui pra vocês, ó! Que é o sanção do campo! Uma madeira que vai demorar muito a acabar, principalmente tirando a casca, e o interessante é isso, ó! Voltando aqui pra vocês verem! Essa madeira aqui, ela está sem casca, ó! Tá vendo? Sem casca nenhuma! Mas não é uma madeira boa, ó! Aqui que eu tô com a unha aqui, eu já tô conseguindo, ó! Rancar pedacinhos dela aqui, ó! Ó! Tá vendo? É uma madeira que, infelizmente, não é boa! Eu não sei que madeira é, mas quando você for plantar numa madeira, coloque aí uma madeira de qualidade, ó! Um sanção do campo, uma arueira, uma madeira aí realmente boa! Tem tantas madeiras boas que você pode estar utilizando pra durar aí, pessoal, ó! Entre três a cinco anos ou mais! Nós sabemos que tem madeiras aí que perpetua aí pra sempre, né? Como eu tenho uma aqui que é... Acho que ela é arueira, viu? Tem uma planta aqui numa arueira, gente! Isso aqui vai acabar nem tão cedo! Olha aqui! Mais um no sanção do campo, ó! Tá vendo? Então, plante aí em uma madeira de qualidade! Você não vai ter problema de jeito nenhum com ela! Como esse outro dendróbio aqui que eu já estou colocando, ó! Cachê pozinho de sanção do campo! Tá vendo? Ó! Era um dendróbiozinho que eu ganhei e já estou colocando aqui! Por quê? Porque aqui ele vai perpetuar aqui, gente! E o mais bonitinho é isso, ó! Já está tendo raizinhas! Olha aqui, ó! Olha que gracinha, ó! Tá vendo? Então, queridos, é isso! Vou utilizar madeira! Utilize aí uma madeira de qualidade pra não acontecer de você perder sua planta! Pra você continuar tendo assim, ó! Linda! Sabe por quê? Às vezes você não perde a planta, né? Como vai acontecer, não vou perder! Mas você vai atrasar a floração! Porque quando a gente faz um replante na planta, você dá um atraso aí, pessoal, viu? Isso aqui é uma dica muito boa pra você! Vai replantar uma planta? Tenta replantar sempre a hora que ela está enraizando e brotando! E se você planta num lugar bacana, bom mesmo, pra que você não tenha que replantar sempre de ano em ano! Porque se você ficar replantando sempre de ano em ano a planta, você vai ter que perder aí, dependendo da planta, até dois anos de floração dela, viu? Até ela se adaptar novamente! A planta, ela precisa se adaptar no vaso, no cachepô, onde ela estiver! As raízes precisam se agarrar assim, ó, pra que ela dê a floração boa e bonita e forte como essa! Tá bom, queridos? Era isso que eu queria mostrar pra vocês! Espero que te ajude aí! Sempre atento pra isso! Quando for utilizar madeira, utilize uma madeira que realmente vai te ajudar aí a não perder a sua planta e nem o enraizamento dela, tá? Deus abençoa você! Tudo de melhor, tá? Me diz o que achou dessa princesa? Que tal? Que madeira você tá utilizando aí? O que que tem sido melhor pra você aí no seu cultivo? Cuidado com a madeira que você utiliza! Deus abençoa você! Até mais! Até o próximo vídeo!